Atendendo o pedido da galera, trago aqui pro canal a nova música do Sorriso Maroto Participação do Dilcinho O nome dela é 50 vezes Trago ela de uma maneira bastante fácil, bem limpa pra vocês, tá? É uma música que os acordes dela são fáceis, tá? Que vocês vão ficar em Lá menor Ló maior Sol maior E Ré Só que ela tem muita conversão, muito brex, muito detalhe Eu vou tentar deixá-la o mais limpa possível, beleza? Então vem comigo assim e solte o play! Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das 50 vezes que você ligava por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que eu a não sufocava E nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou Só na ocupada Porque trouxa sou eu que não valorizar E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou Só na ocupada Porque trouxa sou eu que não valorizar Eu não acredito que eu tô sentindo falta Das 50 vezes que você ligava por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu acreditava Eu acreditava Dizia que teu almoço flutuava E nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou Só na ocupada Porque trouxa sou eu que não valorizar E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou Só na ocupada Que trouxa sou eu que não valorizava Que trouxa sou eu que não valorizava Que trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das 50 vezes que você ligava por dia Só pra ficar cuidando da minha vida